Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada, de forró, de cachaçada, de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro, mas sou doido pros embalos Com a mulher da bagacê Oh, forró, isso aqui é tudo milionário O melhor repertório de forró e vaquejada do Brasil Ali a cena vai trabalhando a equipe de vaquejada do menino da reina Valeu! Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada, de forró, de cachaçada, de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro, mas sou doido pros embalos Com a mulher da bagacê Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada, de forró, de cachaçada, de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, mas sou doido pros embalos Mas mulher da bagaceira